Olha, olha, olha quem vem lá. Bom dia, seu Lupércio. Tá tudo bem? Não, né? Pra quem perguntar. Você olha na cara desse e vê que não tá bem. Vamos parar de palhaçada que hoje ninguém vai acabar com o meu bom humor. Senhor Henrique, o senhor tá preparado pro trabalho? Nossa, tudo certo já, seu Lupércio. Pronto pra começar. Trabalho? O que é isso? Emprego? Carteira assinada? Carteira assinada não tem, porque a única carteira que eu tenho assinada é a da vacinação pra poder morar nessa vila cheia de animal silvestre. Que é rato, jaguatirica, chikungunha, mosquita, gaú, uni, uni, uni... E dinheiro? E dinheiro? Não tem dinheiro, eu comecei a trabalhar e ainda não recebi, garota. E só vai receber na hora que acabar o serviço. E o senhor fique focado, porque nada pode dar errado hoje. Posso saber por quê? Entre agora no site Ricos e Milionários. É um aplicativo só de milionários que compra mansões, casas, terrenos... E olha, os primeiros clientes já tão quase chegando. Exatamente, a gente vai alugar a casa do Sancler ali, que é a única que imprime um pouquinho mais de riqueza. Tá, e você vai fazer o quê? O Rick vai cuidar que nada falte pra os hóspedes. Exatamente, que é basicamente prender você, né? Pra não roubar as pessoas. Gente, eu tô aqui pensando essa semana, eu tô bem livre. Precisa de mim pra fazer alguma coisa? A gente precisa que você fique trancafiada dentro da sua casa e só sai quando os hóspedes forem embora. Que sacanagem, hein? Vocês tão vendo aquela luz piscando ali? Ih, seu Lupé, seu alente, chamando pra morrer. Vai, pode ir, vai à vontade, vai, vai, vai. Eu tô dizendo que é a luz que tá aqui na porta da casa da Violeta? Não, essa luz é assim mesmo, ela fica piscando. Eu, inclusive, à noite, em umas noites de solidão, eu fico aqui embaixo fingindo que eu tô numa boate. Mas isso não pode ficar assim, não? Tem que trocar. O que é que os hóspedes vão achar? Não sei, não quero saber, não tem nada com isso. Meu trabalho só começa quando os hóspedes chegarem. Violeta, você pode fazer o favor de trocar pra mim? Até posso, mas não quero. Vou pra minha casa como vocês mandaram. Tá bom, tá bom, eu troco. Olha, não sabia que seu Lupé tinha coisa de eletricista. Eu já fiz de um tudo nessa vida. Já fui bombeiro, já fui eletricista, já fui encanador, já fui tudo. Exatamente, na sua idade já deu pra ser tudo, né, gente? Bom, agora, peraí, eu acho que ficou pronto, agora é só apertar aqui, ó. Ai! Peraí, 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 não cai, ai! Violeta, ajuda aqui! Que isso? Meu Deus do céu! Anda aqui, anda um pouquinho. Não fica morrendo de verdade, não, que é lúdico. Anda, ajuda a gente, que a gente tem coluna. Ai, meu Deus. Cai aqui, cai certinho. Mais pra cá. Ai, cai aí. Pelo amor de Deus, levanta ele. Ai, Violeta, e agora? Será que não é melhor você fazer, de repente, uma respiração boca a boca nele? Tô, filha. Não tem como. Meu Deus do céu. Então faz uma passagem cartíaca. Ai, Violeta, tô muito preocupada com ele. Acho que ele tá vivo. Não tá não, Violeta, é espalhos. O que que foi? O que que... O que que é isso? Violeta... Quem são vocês? Quem sou eu? Você é Xuxa Meneghel. Xuxa? É. Eu? Violeta, a gente tem que levar ele no médico, é sério. Antes que os hóspedes cheguem, cara. Ai, meu Deus. Chegamos, querida. Chegamos, chegamos. E então, o que que você achou? É rústico, né? É, é. Mas no terreno, olha aí. É ótimo. É, de repente, assim como a reforma, isso a gente transforma num resort. É isso. Vamos encontrar logo esse seu Lupercio, não é pra saber onde é que fica o nosso chalé. Não são chalés, meu amor. São casas, tá? Que o pessoal da classe C, D e E, eles moram nessas casinhas mesmo. Com licença, bom dia. Tudo bem? É, por favor, sabe onde eu posso encontrar o seu Lupercio? Sim. Aqui, o seu Lupercio aqui, ó. Eu? Tá louca? Ai, muito brincalhão. Esse, sim, sim, sim. São os hóspedes do aplicativo lá dos ricos. Ah, tá. Tudo bem? Sim, sou o seu Lupercio, muito prazer. Tá? Eu sou dona aqui da vila. Prazer. Ah, muito prazer. Eu sou Maria Mercedes, berço, sortiga, artista. A quinta fortuna da América Latina. E esse aqui é Nelsinho. Hi. Meu marido. Maravilha. Tudo bem? Parabéns pela fortuna. Imagina. Aqui, eu sou o seu Lupercio, o dono aqui da vila. Tudo bem? Como é que tá? Eu sou violeta. Tá? Sub... Subcísica aqui da vila. Que isso? Ai. Que barulho é esse? Ai. Tô com problema de garganta. Se tiver até uma pastilha pra me dar, alguém que eu vou até... O que que é isso? Tem gente dormindo aqui? Não, isso é um funcionário meu que ele fica cansado e ele tá dormindo, mas tá tudo certo. Tá? Se você quiser, inclusive, seu Lupercio, mostrar a casa pra eles... Ah, posso sim. Vamos falar de pagamento primeiro? O que que você... Claro, claro. A gente prefere pagar adiantado. Né, Nelsinho? Algum problema? Nenhum. Pode dar aqui, por favor. Pode dar, inclusive, pra mim, porque eu também sou tesoureira da vila. Tô quietinha aqui. É comigo que trata, tudo bem? Vamos? Vamos. Maravilha, então. Vamos lá que eu vou mostrar. Violeta, resolve pra mim as... As malas, vem. Pode me acompanhar. Sim, sim, claro. Fica à vontade. Resolve a mala. Vai. Obrigada. Tchau.